Fala pessoas, tudo bem? Professor Marcos Cali do programa Momento Astronômico, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Estamos aqui no céu em um minuto, que na verdade vai virar uns dois ou três, mas está valendo, porque você vai aprender a observar a olho nu no céu com ou sem poluição luminosa, três planetas aí que estão muito fáceis de serem observados, inclusive a Lua próxima deles, tá ok? Então vamos embora, vamos lá. Sol está se pondo aqui no horizonte oeste, quer seja nas noites de 20, 21 e 22 de agosto de 2021, ou seja, nesta sexta, sábado e domingo, assim que o sol se pôs, olha um pouco para cima e vai ver um ponto prata. Ah meu Deus, que ponto prata brilhante é aquele? É o planeta Vênus que está aqui, esplendoroso em brilho, fácil de ser observado aí no céu da sua cidade. Trinta minutos depois, se você estiver no céu muito legal, no local muito legal de observação, sem poluição luminosa, não tem essa árvore aqui atrapalhando a tua observação, montanha não chegou a atrapalhar também, não tem prédio, não tem nada, e está no céu com baixíssima poluição luminosa, você vai ver o planeta Mercúrio que está também legal aí no céu. Já Marte está muito difícil de ser observado, praticamente acabou a temporada de observação desses caras aí, tá bom? Muito legal, isso para o horizonte oeste, tá ok? Mas agora você vai virar 180 graus e vai lá para o horizonte leste. Olha que maravilha a lua próxima de Saturno, que também pode ser observada no céu com poluição luminosa. Sem poluição luminosa fica muito mais bonito, mas no céu com poluição luminosa é legal de ver, porque você pode pegar o seu celular e tirar uma foto e mandar nas redes sociais aí. Fala que viu aqui no programa, tá bom? Então, dia 20 de agosto, no anoitecer de sexta-feira. Já no anoitecer de sábado, 21 de agosto de 2021, nós teremos a lua próxima de Júpiter também. Muito fácil de observar, bem legal esse evento. Dá um like aí no vídeo, dá um like para o evento, porque é muito legal. Escreve nos comentários se você viu Júpiter, se você viu Saturno, se você viu Vênus, se você viu Mercúrio e você não vai conseguir ver Marte, então não precisa nem escrever isso aí, beleza? E aí no domingo, começou então o momento em que a lua vai estar aqui, próximo da linha do horizonte, logo após o ocaso do Sol, pouquinho tempo depois do ocaso do Sol, e nos dando como referência a observação de Júpiter e Saturno pouco acima. Tá no céu sem poluição luminosa? Muito legal! Aproveita a oportunidade para tentar desenhar a constelação do Capricórnio, tá? Júpiter e Saturno, esses dois planetas estão aqui na constelação do Capricórnio. Veja você, pegando essa estrela principal pouco acima de Júpiter, que é brilhante, dá para reconhecê-la, tenta vir por essas estrelas fraquinhas que aqui estão e vem para esse lado aqui. Além disso, você também tenta subir por aqui, nessas estrelas fracas, passando por Saturno, nesse momento que nós estamos, nessa época do ano, para este ano de 2021, e depois você vem para cá, você vai ver essas outras duas estrelas também brilhantes, tá ok? Esta é a constelação do Capricórnio. Ah, eu não vi Capricórnio nenhum, tá bom, tá aí, ó. Oi, Capricórnio, beleza, ah, como é que é mais legal, legal. Ah, mas Júpiter não está aqui, nesta constelação aqui do Aquário? Não! Júpiter já saiu da constelação do Aquário, aqui está o limite da constelação do Aquário, no momento, então, ele está em Capricórnio, tá ok, galera? Muito bem, se você gostou do vídeo, dá um like, dê nos comentários, compartilha com os colegas, viraliza esse negócio, vamos fazer a galera observar o céu, tá bom? Bom céus para todos nós e até a próxima, valeu!